Olá a todos, eu sou Alcindo Santos, eu sou licente do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, no campus de Marabá. O presente trabalho na qual irei apresentar tem como tema Alternative Reality Gaming, Agile, uma aplicação lúdica no ensino aprendizagem de química em escolas públicas do Sul e Sudeste do Pará, Amazônia Oriental. Este trabalho foi desenvolvido por mim, pelo Endo Costa e o Emílio Silva, tendo como resumo o ensino de química, que pode contribuir para o processo da construção do conhecimento, onde o licente passa a perceber os fenômenos que ocorrem em sua volta e, principalmente, a sua importância, mas nem todos aprendem de uma forma significativa, fator que acaba sendo comum no cotidiano do redicente e todo o país. Em pleno século XXI, o uso do jogo Age como ferramenta educacional tem se tornado relevante, tanto para o aluno como para o professor. Levando em consideração as dificuldades encontradas no ensino de química, o presente trabalho tem como objetivo mostrar o desenvolvimento do jogo didático Age, que é um jogo de realidade alternativa, tendo como propósito de melhorar a qualidade do ensino de química, especialmente na região do Sul e o sudeste do Pará, já que a principal natureza do jogo é investigar e descobrir. Assim, automaticamente apresenta grande potencialidade para desenvolver o interesse e as habilidades do aluno em expor e buscar o conhecimento. O jogo Age se inicia como narrativa, neste caso fictício. Ele aborda um erro de diversos fatores a serem trabalhados, e são os conteúdos, da mesma forma em que possuem uma infinidade de pistas e enigmas que devem ser decifrados. O universo desse Age, ele gira em torno do desaparecimento de um professor, onde uma carta é enviada à classe, sugerindo que o procurem, e a investigação inicia a partir disso. Em cada fase do jogo, existem várias pistas que vão sempre conduzindo a uma próxima pista, e assim vai se desenvolvendo o jogo. Na imagem 1, apresenta as três primeiras pistas do jogo didático, Age, no primeiro nível, para que os discentes possam desenhar, onde se encontra a carta que será enviada à classe, e nessa carta contém pista, que encaminhará os alunos a uma música da banda inglesa Queen, e posteriormente levará o aluno a encontrar a palavra cruzada verdadeira que levará a uma próxima pista. Na imagem 2, temos o fluxograma completo do jogo didático, onde é esperado que os alunos percorram todo esse trajeto até chegar ao final. Por fim, diante da pandemia do coronavírus, a rede pública de ensino em todo o Brasil, especialmente na Amazônia, precisou se adequar à atual realidade, onde as aulas que ocorriam de forma presencial acabaram ocorrendo de forma remota. E tratando-se de um jogo que reúne diferentes atividades de fixação, apresentadas por meio de ferramentas digitais, como computador, tablet, celular, e também vinculadas com a função lúdica das palavras cruzadas, podcast, sala de fuga, entre outros, a utilização do Age dentro da sala de aula pode ser vista como uma ferramenta fundamental para enriquecer e aprimorar o ensino de química. E aí Obrigado.